Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Yeah, yeah, tudo que vai voltar, tipo um filme eu disse em jacuzzi, mas isso é exclusivo então Neo, não aplique a você, não se use nem, tudo que vai volta é tipo um bumerangue, a menos que tiver alguém do outro lado, então tem uma notícia, Neo RJ mais ES, seu bumerangue foi roubado, surpreso ou não? Você tá tenso, esse é o meu momento, eu vou falar pra tu, me olha no meu olho, eu tô em todo lado, não tem como fugir, eu tô tipo um canguru na Austrália, então vai com calma amigo, você não tá na Oceania, o tempo não tá ao contrário, já que ele tá se sentindo no Japão, eu vou comprar pra Tóquia a passagem desse otário. Ei, calma, que é a passagem desse otário, que teve o carburado e representa o folclore, ele é meu fã, falou que vai roubar meu bumerangue, aproveita e gravou mais um story. Ei, isso que vai acontecer agora, amigo você sabe que você é um cuzão, a sua postura é de alanderão, você quer roubar malandro porque tá se sentindo malandrão? Aê, você sabe que a compreensão é a mesma, aí maracoense independente do estado, ele começou com o povo cantado, isso não é onde vai se o Brasil começa a rima arrombado. E eu rimo também, é, é só você que é limitado, é que toda vez que eu canto e canto e canto e canto, faço um freestyle na frente do MC, ele sempre fica assustado. Cê não entende, tá, esse aqui é o The Voice do Brasil, mas eu pus o palco no mesmo lugar, cê falou que não tinha batalha pra dar, mas esse é um mar de monstro, não tem como eu me afogar. No fundo do quarto eu já me senti frustrado, só que eu quero que essa plateia me ouça, realmente ele falou que eu fiquei assustado, só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força. Ah, então quero que você se dane, isso não é Miami, pra que eles me ouçam, você falou que vai roubar o meu cordão, eu rimo pra madame ver aí, não segura mais a bolsa. Não segura mais a bolsa, mas é melhor não se julgar, ela sempre vai segurar, é tipo monstros S.A., cuidado, abriu a porta errada, agora não tem como mais voltar. Ah, cê tá ligado, que esse é o caminho só, gelo da neve, eu não sou monstro do Ártico, é o Frost Boy, que bota a mesa, tem pessoa que não deve. É o Frost Boy, que vai se frustrar, porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta, não dá mais pra voltar, vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder. Aê, tudo bem? Amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta, porque o rap sempre foi reviravolta, eu entrei nisso de cabeça, quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais, eu sempre gostei desse papo de dimensão, então assiste o Wicked Body, tem mais 500 realidades, hein, que o Neo não saia o campeão. Ah, impossível, sabe que o Dudu é sempre incrível, Midnight Gospel, mais um podcast, e aí meu amigo, esse papinho foi incrível. A rima dele até foi verdadeira, só que essa MC eu vou botar na geladeira, realmente eu tive 500 oportunidades, e eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira, isso que é a verdade. Aí meu amigo, cê sabe, eu fui verdadeiro, eu posso ter perdido, eu posso ter vencido, pra lever sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. Uou, 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 uou. Ah, sinceramente aí, sinceramente mando na moral, eu vou fazendo rima, e um salve pra minha coroa. Não sei se o terceiro round foi justo, mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa. Ah, então as pessoas que acreditaram em mim, antes do fim, tô na moral, fazendo outra realidade, através da minha verdade, encaixando rima no instrumental. Eu, sem querer tudo é sobre impacto, mas o cacto eu encontro no deserto, tô conquistando meu espaço, matando esse cabaço, te dando um tiro, porrada e perto. Ah, cala a boca não, eu esperava mais de tu, mas você deixou a esbo, nem questão de se acreditar, nem que o terceiro foi roubado, nego, só acredita em si mesmo. Ou não bota o nome na praça, porque sem você é assim, a batalha é sem graça, já que já tinha perdido no primeiro round, o resto pra você rimar foi só uma faça. Não foi o terceiro, não foi o segundo, a culpa não é de nenhum round, meu amigo, você já tinha perdido nessa batalha, muito antes de você ver roubar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel, você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro, quando você percebeu que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round, sou eu. O demônio é você, então põe seu rap na vitrine, quer namorar ou tô fazendo RB, o demônio que teve coragem de assassinar o Constantini. Então você vai ter que reconhecer que namoro humano, você sabe nessa linha, ô Dudu, um salve pra minha rainha, pra quem monta o Constantini. Pode matar o Constantini, fala pra morte porque ela veio me visitar um dia, e quando o Neo tava chegando, ela avisou, eu também correria, então não tenha medo, não tem segredo, nesse caminho mano me sinto em medo, como se fosse o Japão feudal, já que a morte não é uma opção, é uma questão astral. Mas, porque você tá falando tanto de morte, se a gente faz rap vai ficar vivo, realmente eu continuei correndo porque ainda não aconselhou o meu objetivo, mas quando eu alcançar, pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar, e vou falar que hoje os pretos tão no topo, a favela tá vencendo, tão em outro patamar. Eu prefiro falar da morte porque ela sempre tá no fim do plano, a morte me persegue quando eu ando, a morte me persegue quando eu acorde, a morte sempre persegue quem amo, a morte sempre persegue tudo que eu construo, a morte sempre persegue o Neo no final da batida, e é por isso que eu destruo, porque tudo que eu faço, eu faço com vida. Tudo que você faz, eu faço com vida, só que na verdade você não é meu concorrente, tudo bem, eles podem gritar, porque a minha ideia é mais pra frente, até porque, meu mano você sabe que na base eu vim pra improvisar, realmente a vida inteira, a morte tá me perseguindo, mas quem disse que ela teve coragem de me matar? Coragem ela teve, eu só não deixei, eu mandei buscar, igual o Neo, veio lá do Rio de Janeiro, mas agora eu te boto no seu lugar, ei, cê entendeu pô, todos os anjos tão cantando ao meu redor, mas nenhum deles cantaram a canção da morte, porque no final eu não posso mais correr só. Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante, eu avanço na frente do convidado, mano bateu de frente, eu sou diamante, sempre duro, sempre bem perfeito, sempre puro, sempre tão brilhante, solução sempre falando é feito, solução sempre tão irritante. Bota 5 na mesa, você é de um dia onde veio, falou que era do trio, mas não se rimou, achei feio, para, para, não compara, eu botei 100 no Mustang vermelho, eu botei 5, agora tá feio, eu botei 5, atropelei. Dudu, sempre diamante, com certeza é na fita, eu acho que ele é muito diamante, ou é Rinodê ou é do Freeface, só para poder entender, por isso que eu falo é isso mesmo, distante, só para você entender o seu bunda mole, meu flow que é alto cortante. Meu flow que é alto cortante, mano, mas quem diria, aporto que sua mãe já vendeu avon, pra te comprar sua bijuteria, então não se respeita, esse é o corre, e Rinodê também é, não importa onde tem, vou, cê compiei, de mané vem. Musão, minha mãe é faxineira, trampa numa casa ou de uma branca, então entenda, na verdade a gente fica quieto e só que nóis anda, aí cê vem falar que ela compra o avon, só que na verdade moleque, ela não paga avon pra comprar minhas pratas, ela paga pra ela e pro rap. Então paga pra ela e pro rap que diz, eu sei, você entende bem, cê sabe de onde eu vim, cê sabe o que eu passei, eu não disse que isso era falho, ontem, isso é trabalho também, então se você é só estupalha, não desmerece a mãe de ninguém. Eu não desmereço a mãe de ninguém, não desmereci a mãe de ninguém, é porque você tá dando uns papo errado que aqui não convém, quando você fala da mãe dos outros, é uma carta assinada de morte, e no final essa cartão assina o Zuluzão, não contou com essa sorte. Mas isso é melhor, mano você é o Zuluzão, já que você só escutou a palavra mãe, eu vou melhorar sua audição, cê falou de contexto, cê falou de pretexto, mas cê é amor cuzão, hip hop é no peito, é na veia, escuta a minha intenção. Ele tá querendo peitar o negão, daqui a pouco sai o vídeo, Zuluzão espancando o trouxão, até porque cê sabe o seu cuzão, é isso, pode crer, cê não aguenta na barrigada, senhor barriga pra você. Senhor barriga, eu fiz a papel, eu peguei os 2.500 e paguei o preço do aluguel, seu cabaço, tá ligado, porque que você nunca viu, eu só nunca paguei o aluguel, senhor barriga, porque eu cresci dentro de um barril. O que é o Zuluzão? Você é preto gigante, mas é só moleque, na verdade você vem com o flow de piu web, enquanto o diplom cê sabe que o Zulu tem o leque, pega a visão seu moleque sacai, só que na verdade cê tá ligado que cê tá perdendo por negão demais, arrega no ouro, na verdade cê tá ligado que cê tá no corrom, e na verdade ele é galinha pitadinha, arrega no ouro, bom 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 bom. Nossa, ele é negrão demais porque ele é paulista, vai tomar no cu Você não aguenta nem dois minutos com esse tamanho todo contra o Dudu Não importa quem você é, mas agora vai se fuder Ele vai contar quantos ilusão eu preciso pra ganhar você Nenhum, até porque cê sabe, cê se arroba Se não aguenta um, chuta o clope da sombra Só pra você pegar, com certeza tu tá bom Eu ainda volto, Madara no seu ritmo, cacô Ei, ele vem de Madara, mas por isso eu fico puto Ele tá no começo do anime O Kone ainda tá estando no chute, ai que foda Que triste, fim, mas eu sou o Naruto Depois eu dominei o Kagebujim Dominou o Kagebujim, só que na verdade sempre aqui no free Vai perder pro Kinebi Se eu fuzão, pega a visão No caso é o Hashibu, é toda a sessão Uou, uou, calma, porque ele tá com ódio É o Folklerby, pena que ainda tá sóbrio Ai, é o punho bêbado, cê se fudeu Tá de cara, mas deixou a cara e Dudu bateu Dudu bateu, com certeza tá ligado que eu fecho no free Tomo dois vales de cachaça e voto desbocando do Pink Rock Lee Só pra você poder entender, e na verdade eu tô na minha área Pra mim você não é fome, e tu merda os lotos primária Deixa o like, ativa o sininho, ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimasulo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Gente, boa noite minha família Vou chegar agora rimando na ideologia Tá ligado mano, aqui é satisfação Rima com o Dudu, que já foi campeão Uma vez de mim até tomei um esporro Bem pior, ano passado eu morri, esse ano eu morro E tá ligado, tudo tá que é assim o esporro E eu subi e desci vários morros Toda a subida, uma hora é descida Então cê tá ligado que hoje é sua partida Cê acha que cê é foda, também acho Tá escrito nas estrelas que eu vou ganhar de você nessa vida Vê as estrelas, que visão Eu sou tipo Travis, comprou parque, que diversão Não tem bom roletã, nem roleta russa Mas a ravena toda vez que batalha, ela blusa Ela lembrou da própria sua que ela levou Tudo se elevou, ela bota na pista e dentou Ela não aguentou, mas ela relembrou Que quando bateu de frente, com o Dudu, ela deitou Ah, demorou, vai mano Tá ligado, tudo tá que eu vou representando É assim que eu faço, porque é um escório Eu lembro da derrota e é assim que eu melhoro Otário, é assim que eu vou seguindo Cê vai entender agora que as minas chegam fluindo Que eu posso lembrar, cê tá falando o quê? Quem perdeu foi eu, quem perdeu foi você Desistir, isso é engraçado, eu vou entrar na sua mente Então vamos fazer uma coisa num estilo diferente Você é uma pessoa inconsequente Eu te dei um esforro, que pena que hoje cê não vai pra frente Ah, vai entrar na minha mente? Tá ligado, mano, que eu mando e não acabe Não vai entrar na mente, porque a minha mente é blindada Vai entrar na minha mente, você tem que ser mais chave Ai, não se ilude, pá Sua mente é blindada igual caixa de antemusica É só eu abrir e trocar a fita Pois toda vez que você fala, cê se auto explica Eu me auto explico, tá ligado? Então vou mandando uma rima, cê vai entender na visão Melhor só tu explicar, eu vou te explicar Do que mandar uma rima que cê só deixa no ar Deixei no ar, isso que é foda Saí dois anos das batalhas e eles pegaram agora Então esse é meu plano Toda vez que eu mando uma rima, demora dois anos Tô sempre voando Tá sempre voando, demorou meu truta Tá ligado, mano, que eu chego na conduta Ah, demorou, aqui é a regra Quanto mais cê sobe, pior é a sua queda E eu tô sempre bem parado Aqui é o mar de monstros, gatinha, cê não aprendeu, eu tô parado Então você tem que nadar Já que você é uma gata pequena Aqui você não tem lugar Primeiro round eu vacilei, eu jurei que ia dar a vida É que toda vez que eu pego o microfone Eu volto pra batalha na segunda fase E sempre volto esse estigma Porque eu me alimento de briga E todo mês cresce mais desse rei na barriga E toda vez que a raveira abre a boca Ele fica louco pra destruir o rei inteiro E a vizinha, a vizinhança toda Sempre enlouquece Tudo que me fez crescer na vida foi o rap Eu não me lembro até onde Eu tentei me lembrar da minha infância Tudo foi rap, tudo foi correria Foi noite e dia Foi vários mudam pro lado Cê tá ligado? Outro esporra aqui na sua frente E é pra mim mesmo Então fica de boquinha fechada Demorou, 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 demorou Eu vim de SP pro S pra viagem Fiquei uma bolada que eu não ia pra praia Porque o trampo é corrido pra caralho E eu vou ter que voltar pra São Paulo na minha laia Mas tá ligado, sabe o que me consolou Cê vai entender que eu vou andando nesse flow Que toda vez que o Dudu abre a boca E esbraveja ele babar tanto que já me alagou Foda-se a praia Eu tô na minha laia Tá ligado, tudo aqui é que nós na bacalha Viver pouco como rei ou muito como Zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser o mané Tenho 18 anos E olha tudo que eu conquisei Fala pra galera de São Paulo Se nós vivemos como rei Foda-se o seu prédio Acho sua cidade cinza Um tédio Ah, achou praia maneira Eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham Tá ligado que eu vou explicar porque esse é o legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem e respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco Ih, quem falou de você? Você que se dispõe Não ponha sua filha na batalha Já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A tua filha é foda e acho você também Mas não perante o microfone O que respeita é a fome de ódio Aqui você não tem Ah, você é a defalco louca Eu vou segurar a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia? Cê tem razão Eu não seguro palavra Eu espanjo tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por quê? Não tenho papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a míngua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou Que palavras no papel sem nada São só papéis sem sentimento Então, já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro que vive na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal Que você pode dar esporra Nem minha mãe me dá esporra Dudu, faz favor Desce do pedestal Tá ligado? Igual você falou no passado Gostei lá, falou atrás Que é aprendizado Então se eu perder Se eu ganhar Tanto faz O importante é que eu mando em minhas imas sagais Legal, reparei Que pena, mas vou ter que te lembrar É casa de MC Todo mundo é escutar Já que você se sentiu um educador É sua posição Você se sentiu amadora Ou amador Eu não sou amador Eu sou odiador Desse corre que se foda Já que essa cidade dá um pavor Tudo é o próprio espírito do mal Ponteiro Sodoma e Gomorra Já que falou da minha mãe Eu vou te explicar porque é a rima que embrasa Se ela me deu esporra e tamo aqui pra escutar Eu escuto Só que eu não levo desaforo pra casa Então eu truta Eu sou acostumada em responder Tá ligado? Que é assim a gente vem pra debater A Dudu contou o Vitor antes da hora Já tá perdendo a linha Agora sempre Você que falou da mãe Mó sequela Relaxa Que hoje o desaforo que te leva Então Melhor ficar de boa Depois que ela eu vou esporra na coroa Demora que assim que funciona Eu vou fazer a rima Que proporciona Você vai entender que embrasa Não vou levar esporra Porque se eu bater na rua Eu não apoio em casa É verdade Isso é incrível Ela vai chegar e ser sincera E vai falar Você só não tava no nível Tá tudo bem, tá? Mamãe entende Porque é um pico e aquilo é essa É meio diferente É meio diferente? Eu vou te explicar São Paulo é vida louca E aprende a me adaptar Você tá ligado, mano? Que aqui é no solé A mão de vagabundo na sola do peito Exato Teve que se adaptar E aqui que não tem nada Pensa Se é mais difícil criar Então Nós teve que botar onde não tinha Até a terra que cresceu no lado Olha a sua linha Mas você não foi o único Calmou Eu vou te explicar Que aqui você se apavorou Mano, lá em São Paulo O bagulho também é louco A gente faz as fita aí Correndo de pipoco Exatamente Aqui não é diferente Mas pensa que não é tão mais fácil O acesso da corrente Tá na Avenida Paulista Tudo que a gente quer Não Pega um putão E vou 16 horas a pé Olha só Demorou Vou entendendo Vou fazer a rima aqui Eu vou desenvolvendo Olha só Pra mim Você é prepotente Pois os brilhos da corrente Não do passo da minha mente Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimassulo HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimassulo HD Tamo junto É nóis Falou